E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem pro meu lado Te encontro no abraço Jantei um trocado Pra gente sair por aí Nossa resenha Não há quem detenha Do leme a penha Teu passo me dá diretriz A pé de van ou de metrô Que tá um rolé na Lapa Hoje no circo voador Em sombra da matinalha A pé de van ou de metrô Que tá um rolé na Lapa Hoje no circo voador Tem samba da matinalha Tem fevereiro, tem beleza, funk e simpatia Tem tradição no carnaval Tem sangue bom na avenida Tem ilusão, tem batidão Tem arte e nostalgia Tem coração, tem sol, tem sonho O redentor que nos guia A pé de van ou de metrô Que tá um rolé na Lapa Hoje no circo voador Tem samba da matinalha A pé de van ou de metrô Que tá um rolé na Lapa Hoje no circo voador Tem samba da matinalha Tem samba da matinalha Tem samba da matinalha A pé de van ou de metrô Que tá um rolé na Lapa Hoje no circo voador Tem samba da matinalha Tem samba da matinalha Tem samba da martinália Tem samba da martinália Tem samba da martinália